E aí galera, beleza? Hoje eu vou dar minha opinião de 3 anos de uso dessa barraca aqui que é a Nature Hike Monger para duas pessoas no tecido nylon 20D Obviamente ela está sem o sobreteto aqui, eu coloquei essa barraca só para ilustrar o vídeo Bom, essa barraca atualmente está sendo vendida em 3 tecidos diferentes Tem o sobreteto em nylon 15D, que é o mais leve atualmente Tem o sobreteto em nylon 20D, que é a que eu tenho E tem a polyester 210T Quasicamente o modelo em polyester 210T é mais robusto, ele é mais forte Só que também é muito mais pesado e eu não considero adequado para trekking É um tecido mais barato, então a barraca também acaba sendo mais barata Mas na minha opinião não vale a pena para quem pratica trekking Talvez valha a pena para quem vai fazer viagens de moto, de carro Em que o peso não é algo tão preocupante assim O modelo nylon 20D é bem mais leve que o polyester Mas o tecido é um pouquinho mais frágil, não é muito frágil Eu não tive nenhum problema com o tecido, mas é importante ressaltar que ele é um pouco mais fraco do que o polyester Já o modelo de nylon 15D, ele é mais leve ainda, só que ele é mais frágil Se você for expor a barraca em condições muito extremas, talvez o 15D já seja um pouco arriscado Mas enfim, você tem que ver a sua necessidade, os lugares onde você vai acampar E a partir daí, você escolhe qual modelo você vai comprar Não dá para dizer que um modelo é necessariamente melhor do que o outro A Nature Hike, como a maioria das fabricantes chinesas, não é muito boa em passar a informação técnica dos produtos Atualmente ela diz que esse modelo aqui de nylon 20D pesa 2,180 kg, o que não é verdade Porque nesse peso, eles estão incluindo o peso do footprint, que é uma espécie de tapete que você pode ou não colocar embaixo da barraca Eu particularmente só uso o footprint quando eu vou acampar numa superfície rochosa Onde tem um atrito muito grande com o tecido do fundo da barraca Se eu vou acampar na terra, na areia ou na grama, eu não me preocupo em usar o footprint E sendo assim, essa barraca fica pesando 1,8 kg Já o modelo com nylon 15D sem o footprint pesa quase 1,6 kg Ou seja, é consideravelmente mais leve e é algo a se pensar se você for comprar essa barraca E eu acho que a Nature Hike poderia tentar reduzir o peso das varetas de sustentação da barraca Digo isso porque a concorrente dessa barraca, que é a MSR Hubba Hubba, uma barraca americana bem cara Ela tem uma estrutura quase idêntica a essa e as varetas são mais leves Mas eu até entendo porque as varetas da Nature Hike já não são muito boas Como vocês podem ver, na minha vareta tem uma parte que entortou ali Eu não sei se foi por causa de vento, se foi armazenamento indevido Eu não sei o que aconteceu Mas ela ficou meio torta Aquilo lá não atrapalha nada no desempenho Até o momento não me causou nenhum transtorno Mas é algo que deve ser observado Em relação aos elásticos Eles ainda estão bons depois de 3 anos Claro que eles perderam um pouco da elasticidade inicial Mas não é muito, ainda não é algo que exija a troca Lembrando que todo elástico de vareta de qualquer barraca Um dia vai precisar de troca Eu ouvi algumas pessoas falando que essa barraca é péssima em situações de vento Bom, vamos lá Péssima, na minha opinião, é uma palavra bem forte Se essa barraca fosse péssima em situações de vento Eu já teria me dado muito mal com ela Porque quando eu fiz a travessia dos 4 refúgios em Bariloche Em 2019 A gente pegou muito vento, cara A gente pegou um vento tão extremo Que a gente teve que cozinhar dentro da barraca Quem viu o meu vídeo dessa travessia Deve ter visto essa parte aí Se essa barraca fosse tão ruim no vento A gente teria se dado muito mal naquele lugar Provavelmente também não conseguiria cozinhar dentro da barraca Dentro do avancê Não foi nem lá no meio Foi aqui na frente da porta Que a gente cozinhou Mas eu sei por que algumas pessoas falam isso É porque nesse lado aqui No lado da porta da barraca Não tem nenhuma sustentação metálica Então se o vento estiver batendo de frente com a porta Ela vai ficar afundando aqui Eu cheguei a fazer uma montagem com o ângulo errado dessa barraca Para mostrar isso que eu estou falando para vocês Que algumas pessoas criticam Eu estava no pico do Itaguaré Aqui na Serra da Mantiqueira E estava um vento muito forte Nível patagônico mesmo E deu para ver que realmente a barraca afunda muito Se o vento bater aqui Mas isso é óbvio Por isso que uma das coisas mais básicas Quando você começa a acampar É aprender a posicionar a sua barraca corretamente Se você está em um corredor de vento Que vem nessa direção aqui Não faz sentido você armar a barraca nesse ângulo aqui Essa barraca é muito mais resistente ao vento Se o vento estiver vindo nessa direção aqui Porque aqui tem essa estrutura Tem duas hastes de alumínio aqui Que vão segurar muito melhor o vento Então isso é um defeito da Monger Na minha opinião isso não é um defeito Porque toda barraca tem um ponto fraco de vento Um ângulo que é desfavorável A CloudUp por exemplo Quando ela recebe ventos laterais Ela afunda para caramba Porque a lateral dela é praticamente uma parede reta Principalmente o modelo de uma pessoa Que é o que eu tenho Quando eu tomo rajada de vento lateral naquela barraca Parece que a barraca vai cair Acontece as vezes do sobreteto empurrar o quarto para dentro E ele encostar no meu braço Apesar de ela ser uma barraca bem larga Então você tem que saber posicionar a sua barraca O ideal é que você deixe a porta da barraca Virada para algum objeto que bloqueie o vento Por exemplo, uma rocha, um paredão Um morro de terra que seja Enfim, tem algum obstáculo à frente da porta No caso dessa barraca aqui Lembrando que se você quer dar mais estabilidade nessa barraca É só você adicionar as cordinhas de vento Que podem ser presas aqui em cima da porta Ou ali na cabeceira e no pé da barraca E é engraçado que ninguém me fala da questão dos ventos No meu vídeo da Lanchã, por exemplo Que é uma barraca muito mais frágil em situações de vento Que não tem nenhuma estrutura metálica Ela depende totalmente dos seus ajustes de cordinha Que podem não ficar muito bons Dependendo do terreno onde você está acampando E das estacas que você está utilizando Enfim, eu não considero essa barraca aqui problemática Num lugar com muito vento Outra coisa que eu ouvi falar e que eu não concordo É que em situações de chuva A água espirra por baixo do vento sobre teto E molha o quarto da barraca Eu fiquei pensando, mano, onde que essa pessoa acampou, velho? Ela acampou na beira de um precipício Numa tempestade de verão, cara Porque eu já peguei bastante chuva com essa barraca E nunca entrou uma gota do lado de dentro Inclusive, muitas vezes eu deixei os meus equipamentos Aqui na área de avancer, na frente da porta E eu não tive nenhum problema com o equipamento molhado Todas as barracas que eu testei da Nature High Que tinham um vão entre o solo e o sobre teto Idênticos, né? A Mongar, ela não tem um vão maior do que as outras Então, essa é uma crítica que eu realmente não entendo Não concordo Enfim, se isso fosse um problema Eu já teria reclamado dessa barraca Eu já teria parado de usar ela Mas até hoje ela é a barraca que eu mais uso Agora, a terceira observação que fazem sobre essa barraca É uma observação que eu considero mais importante Diz respeito ao quarto, ao tecido telado Como vocês podem ver, o quarto dessa barraca é completamente telado Você tem só um palmo de tecido impermeável aqui embaixo E para algumas pessoas isso é problemático Porque elas sentem mais o vento dentro das barracas Isso faz todo sentido, óbvio O vento passa por baixo aqui, como o bom do sobre teto E acabam penetrando nessa tela de mosquiteiro Mas eu, Marcelo particularmente E todas as pessoas que acabaram comigo nessa barraca Não tiveram problemas com isso Porque a gente usa bons sacos de dormir Que acabam cortando bem o vento também Então, isso realmente nunca foi um problema para mim Nessa barraca Mas eu consigo imaginar O vento incomodando algumas pessoas nela Dito isso, se você quer uma barraca da Nature Hike Com o quarto um pouco mais protegido do vento Você pode pegar a Star River Que é praticamente idêntica a essa barraca Ela tem um formato bem parecido A porta aqui é um pouco diferente E a área telada dela é um pouco menor A área telada da Star River Ela começa mais ou menos aqui Então, toda a altura do seu corpo Quando deitado Vai estar protegida dos ventos Agora falando em qualidades Bom, como eu falei no começo do vídeo Essa barraca poderia talvez ser um pouco mais leve ainda Mas eu acho que o peso dela É muito bom pelo que ela oferece Ela é uma barraca bem espaçosa Eu considero ela uma barraca bem robusta também É uma barraca que dá para ficar sentado tranquilamente Sem ficar batendo a cabeça no teto Eu sei que num trekking isso não é tão importante Mas se eu tenho um pouco de espaço extra Eu acabo dormindo mais confortável Porque eu consigo me espalhar um pouco melhor Sem ficar batendo na pessoa que está do meu lado Eu consigo deixar as coisas um pouco mais organizadas na barraca Aliás, falando em deixar as coisas organizadas Essa barraca tem uma prateleira de teto aqui no meio Que é super leve E que acaba facilitando na organização Geralmente eu deixo meu óculos Minha lanterna de cabeça Escova de dente Enfim, objetos pequenos nessa prateleira de teto E aí o chão da barraca Fica muito mais livre Para os meus movimentos Essa barraca é tão espaçosa por dentro Que eu consegui colocar quatro pessoas dentro dela Iluminar a cara de todo mundo Foi uma brincadeira A gente não ia dormir em quatro pessoas ali Mas foi legal ver que isso é perfeitamente possível Contanto que cada pessoa deite com a cabeça virada para um lado Obviamente eu jamais planejaria um acampamento Com quatro pessoas nessa barraca Mas numa situação de emergência É bom saber que ela comportaria três ou até quatro pessoas Bom, outra qualidade dessa barraca É a montagem dela Que é muito simples, cara É a montagem mais intuitiva que eu vi numa barraca até hoje Basicamente é só você esticar essas varetas aqui A parte de metal E encaixar nas argolinhas vermelhas E o sobreteto é a mesma coisa Ele tem argolinhas vermelhas Que você encaixa aqui E pronto, cara É uma barraca ridiculamente fácil Eu já dei ela na mão de pessoas que nunca armaram barracas na vida E essas pessoas conseguiram armar tranquilamente Pra finalizar Bom, pra mim essa barraca foi uma das melhores compras da minha vida Eu paguei 530 reais na época, em 2018 Hoje ela tá custando aí Em épocas promocionais ela tá custando uns 800 reais Eu ainda acho que vale esse preço No AliExpress, é claro, né Se você comprar aqui no Brasil você vai pagar bem mais caro A boa notícia é que a Nature Hike tá voltando a estocar essas barracas aqui no Brasil Então dá pra você comprar pelo site deles no AliExpress E receber direto do armazém deles no Brasil Ou seja, não vai passar por tributação alfandegária Você não vai ter nenhum custo adicional E também não vai demorar pra chegar na sua casa Bom galera, por hoje é só Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês que estão pensando em comprar essa barraca Como eu já falei anteriormente Essa é a minha barraca preferida Dentre as minhas Que são essa monga de duas pessoas A lanchã de duas pessoas E a cloud up de uma pessoa Então obviamente eu recomendo ela Se você for comprar essa barraca Eu peço a você Que compre por um dos meus links aqui no canal do Mato Porque isso me ajuda um pouco financeiramente O YouTube paga uma mixaria Não paga nem R$50 por mês E com esses links de afiliado Eu consigo ganhar um extra Que também não é muito mais do que isso Mas ajuda, incentiva Por hoje é só galera Valeu E até a próxima Tchau